tudo bem meus amigos como é que estão hoje mais um vídeo de provando quero trazer para vocês um danoninho era para ter mais um aqui né mas a minha esposa adora danoninho não conseguiu aguentar mas deixou isso aqui pra nós é o danoninho branco de leite sabor chocolate branco leite branco né porque não existe chocolate branco da batal eu não sei por que eles põe chocolate branco se não existe cacau branco não existe leite condensado vamos abrir aqui descartar dois aqui as mãos estão sujas do último vídeo aí vocês pensam nossa mas o cara não toma banho não é que eu não toma banho é que eu gravo vários vídeos num dia só e o último foi sujo porque aquele filtro lá sujou tudo mas vamos falar do danoninho a embalagem ruim de abrir antigamente tu puxava um lado abria tudo aí ó foi só falar é por isso que eu não me chamo para garoto propaganda porque eu aqui não tenho ideia mentira se é ruim é se é bom se é bom é bom eu não entendo tem ganantes às vezes dizer ah eu vou provar sal e dizer que açúcar não o que é o malache bem ruim de abrir tomar que o você ir bom é bem cremoso bem intenso o cheiro é quase imperceptível é e eu prefiro de morango e aí e aí e aí e aí e aí e aí e gostoso mas como eu disse e aí e aqui não tem de fresco tem aqui não tem de mentira é bom é bom é ruim é ruim é ruim isso aqui é mais ou menos tem quem goste e aí 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 é só gente vou ficar por aqui então os vídeos dessa série vai ser curto porque e aí eu tô com com nos projetos aí né então não vou me alongar muito nos vídeos e aí e aí o danoninha mais ou menos prefiro demorando como eu disse até mais então e aí e aí